Se você está aqui, você já sabe muito bem que não existe um único segredo. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer você ser aprovado. Não existe um caminho certo. Ah, o que eu fiz é o que o Cacavo fez, é o que você tem que fazer. Não. Cada pessoa tem as suas particularidades. Cada pessoa tem as suas realidades, as suas potencialidades, as suas fraquezas, pontos fortes, pontos fracos. Então, cada um trilha um caminho próprio. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Não adianta ficar pegando bizu com todo mundo. Não adianta... Ah, o Tenente Tiago Henrique falou uma coisa hoje. Opa, mas aí o Capitão Cacá falou outra, então já vou fazer outra coisa. Opa, mas o Sargento tal falou tal coisa, então já vou... Não, não adianta. Senão você fica pulando de galho em galho. Mas uma das coisas fundamentais que toda pessoa... Se a gente puder pegar assim... Ah, o que é que toda pessoa que é aprovada tem? É a organização. Se você não tiver organização na sua vida como um candidato, você vai chafurdar. E aí o que acontece? Coloca aí organização e coloca três ramificações aí. Tá? Coloca três ramificaçõeszinhas em organização. Primeira coisa, organização do local. Vamos bater aqui uma por uma que acaba. Organização do local. Vamos lá. Local de estudos é importantíssimo. Eu, quando eu estava estudando para a SpaceX, eu, graças a Deus, tinha a oportunidade de ter um quarto para mim, na minha casa. Então, ali era meu santuário. Eu sentava ali, eu até... Tem algumas fotos, já coloquei no Instagram. Eu colocava minhas fórmulas ali na parede, né? Ali era o meu local. Tanto que a minha mãe, às vezes, entrava no quarto e... Pelo amor de Deus, que quarto fedorento da porra. Porque eu ficava trancado ali o dia todo, né? E o candidato fica ali, ó. Comendo, estudando, suando, peidando o dia todo ali. Cara, fica uma merda o ambiente ali. Mas é o seu santuário. Organizado da sua forma. Importantíssimo, né? Que esse seu local, ele seja silencioso, de preferência. Tá? Se não for possível, na sua casa, em outro local. Mas ter um bom lugar de estudos é fundamental, né, Cacau? Com certeza. Eu tinha o meu canto também. Eu tinha uma... Era uma escrivaninha pequenininha. E eu tinha tudo nela. E, às vezes, quando eu precisava estudar em locais diferentes, eu tinha uma mesinha de barco. Sabe aquela mesinha de barco? Que você dobra, de metal? Aí aquela mesinha, ela era toda escrita, né? A mesa inteira tinha coisa escrita nela, né? Então, às vezes, eu pegava pra estudar num outro canto da casa, né? Quando tava muito barulho. Então, é importante mesmo você ter o seu ambiente, né? Você ter o seu local de estudo e detalhe. Esse local, ele tem que estar o máximo organizado possível, né? Pra que você não comece a se perder e se atrapalhar ao invés de se ajudar. Sim. Uma coisa que eu falei muito no Vira Bicho, né? Todo dia, antes de terminar o seu papiro, é importante que você dê uma organizada no seu local. Senão, aquilo ali vai virar um chiqueiro, né? E aí, quando você chegar no outro dia de manhã pra estudar, você vai ter uma sensação ruim. Você não vai ter uma sensação boa. Vai parecer que você tá entrando num chiqueiro mesmo. Então, o seu local, ele tem que ser desorganizado da sua forma. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser sujo. Que ele tem que ser... Pô, as coisas tudo jogadas. Não, senão vai acabar atrapalhando, né, Cacau? É, exatamente. Aí, aí é outra coisa, né? Outra coisa. Outra coisa. Tchau, tchau.